Quarteira, cidade, onde passei minha infância Dois décadas de idade que eu dou muita importância Pois em mim próprio deposito confiança Foi aqui que eu vivi desde criança Passar a adolescência e ter mais maturidade Pois agradeço tudo então à minha cidade S.M.Vlog5, 8125, onde bem nos sentimos Ar que respiramos é aquilo que nos primimos Ao nível que vou crescendo também vou aprendendo Pois fica sabendo que isto não te está sustento O tempo passa à velocidade do vento Tardes em branco, mas também com muito empenho O J.V. na produção, quase na gravação Quarteira tá que é um clima de união Artistas de rua que fazem creger a cultura Acreditando numa forte geração Música de rua é nossa forma de expressão Não me esqueço desta cidade, seja qual for a distância É aqui que distingue as ruas simplesmente pela fragrância Cidade verdadeira que tem diferentes mentalidades Operações especiais não procuram rivalidades Na nossa evolução Deus tem-nos abençoado Agradeço por tudo pela chácula me ter criado No meu grupo permaneço, a quarteira não tem preço 8125 é o endereço Guardo na memória e os amigos foram fiéis Faço parte de quarteira desde 1986 Mando próprio para toda a gente do grafite Para quem me apoiou foi o meu irmão Ricky Os GPS têm sido imigáveis Quando surgem gravações fazem-nos sentir confortáveis Compila-se em quarteira para o pessoal mais unido Fala concreto, sempre quiseres contar comigo O teu chacal de ódio em cima incentivaram na escritura O que fizeram por mim, ninguém fará nesta cultura Fizeram por mim, ninguém fará nesta cultura Tudo o que aprendi foi com o submundo e com a estrutura Tudo o que aprendi foi com o submundo e com a estrutura Cada espaço, cada momento e uma história No mapa da cidade guardado a nossa memória 8125 é a glória Equipa da cidade, quarteira para a vitória Cada espaço, cada momento e uma história No mapa da cidade guardado a nossa memória 8125 é a glória Equipa da cidade, quarteira para a vitória Esta quarteira tombou uma memória Ficou na história por acontecimentos de tristeza e outros de glória Mas eu não temo por não ter nada a comer A cidade agradeço por libertar a te ver Vários ensinamentos desde o tempo de criança Porque o mundo também avança Avança, agarra-te à sorte que o teu corpo não se cansa Mantei-te forte, senão não haverá esperança Para te manteres neste caos urbanativo Reflete no que fazes e no que deixa pensativo Para melhorar a tua forma de viver Respeito ao próximo e esforço-te para entender A sua forma de pensar A sua maneira de sobreviver Rapaz, olha por ti porque mais ninguém o faz É bom ter o prazer De ver e apreciar O sol a nascer E o sol a bazar Porque é a quarteira Que me faz acreditar E que é a quarteira Que me faz acreditar 8125 é a nossa glória Cada beca, cada esquina, cada rua tem uma história Que conta a verdade sobre a nossa realidade Só quem sabe realmente é quem vive na cidade Quarteira à minha terra é com orgulho que o dico Pensa com a cabeça de cima se não está tudo fodido SM, escola, TMS e rimas As salas destes alunos são os becs e as esquinas A opinião destes bifes A cidade é bela Passagem uma semana e nunca mais irão esquecê-la Nunca mais irão esquecê-la Passagem uma semana e nunca mais irão esquecê-la Cada espaço, cada momento vem uma história No mapa da cidade guardado na nossa memória 8125 é a glória Equipa da cidade, quarteira para a vitória Cada espaço, cada momento vem uma história No mapa da cidade guardado na nossa memória 8125 é a glória Equipa da cidade, quarteira para a vitória Belos tempos relembrados e belos dias vividos Vários anos com morados nesta cidade acolhidos Quarteira, terra-mãe de toda a minha vivência O palco central da peça onde marca a minha existência O cala-te-olho-douro corta-se a falta de adolescência Agora jovem recorto na minha infância Como mudaste sim, como estás diferente Com o tempo como eu vais te tornando independente Conhecer novas camadas, ver como muda esta gente E o passado vai-se acumulando em corteira de antigamente Velhos caminhos de terra, agora peres Alcatrão, uma avenida remodelada Revela a evolução Após muralhas de pedra, neste porco invade o mar Acolhem-me ao fim do dia até a noite se aconjugar E o passado vai-se acumulando em corteira de antigamente